Colette chegou, com a MD logo atrás dela. Pepita! Colette chorou. O gato marrom dourado estava deitado no balcão, tremendo de medo e dor. O monitor não havia parado, mas Edgar percebeu que ele estava à beira da morte. Ele olhou para ele, sufocado de dor, coberto de sangue. A maioria dos seus ferimentos estavam fechados, mas estavam rapidamente escurecendo. Edgar sentou-se com Colette em seu quarto. Rosa ficou com o Nugget durante a noite, mas esperava de mantê-lo vivo até de manhã, quando poderia levá-los para a resgatadinha. Eu realmente sinto muito pelo que aconteceu durante a partida do chão-papo. Eu só... Edgar começou. O que aconteceu, Colette pareceu desligada. Ela olhou para o espaço. Antes que Edgar tivesse tempo de reagir, deu por si, dando seu cachecol para Colette. Ela agarrou e suspirou. Você acha que ele vai sobreviver? Ela choramingou. O que você quer dizer? Como você acha? Perguntou Edgar. É claro que ele vai sobreviver. Colette fundou e o abraçou. Eu espero que o fez esteja certo. Edgar acordou e partiu para o laboratório de Rosa imediatamente. Apenas para descobrir que Nugget não estava lá. Colette levou Nugget para o resgate de Jane no meio da noite. E eu vou ser junto. O que? Edgar perguntou. Uau, Colette, ficando com raiva de mim por não ter ouvido quando você prometeu que iríamos juntos pela manhã. Edgar viu Colette na sala de espera, os olhos vermelhos e molhados de lágrimas. O que está acontecendo? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Ele... Ela começou. Não está mais conosco. Edgar ficou em estado de choque. Ou o quê? Ele estremeceu. Colette abriu o pano em seu colo para revelar Nugget tão delicadamente colocado. Os olhos fechados e sorrindo. Ele tinha uma aparência tão pacífica. Ele está em um lugar melhor agora. Colette subiu tristemente. Nugget foi enterrado no beco onde ele morava junto com seus brinquedos favoritos. Edgar e Colette foram ao parque. O sol estava quente. A primavera estava chegando. Edgar olhou em volta e uma árvore em flor rosa claro chamou sua atenção. As peças se espalharam e flutuaram como algodão no ar. Uma pena. Edgar se inspirou. Nugget sempre amou perseguir aqueles. Colette assinou com a cabeça e apoiou-se no ombro de Edgar. Ela fungou e olhou para ele. Você quer ir jantar comigo? Ela sorriu. Edgar estava em choque. Como um encontro? Um bem claro. Edgar sorriu. Ele tentou parecer calmo e controlado, mas seu coração batia forte. O que é que ele tentou parecer calmo e controlado, mas seu coração batia forte. O que é que ele tentou parecer calmo e controlado, mas seu coração batia forte. O que é que ele tentou parecer calmo e controlado, mas seu coração batia forte. O que é que ele tentou parecer calmo e controlado, mas seu coração batia forte.